Meus caros amigos, há pouco estive a ler poesias do médico que clinicou em Coimbra, o Dr. Efemos Lopes, e agora vou ler muito brevemente as notas explicativas e a abertura do livro, porque não quis deixar de começar há pouco a outra live, se não com as poesias, só apenas com os poemas para não nos dispersarmos, mas o que o Dr. escreveu nestas três páginas, aliás, folhas, e portanto serão umas cinco páginas, acho que também é importante saber o que ele pensava sobre Coimbra, e aqui vai então uma live muito curta sobre isso. Portanto, ainda sobre o mito de Coimbra, o livro de poemas, eu vou ler o antelóquio que o Dr. Efemos Lopes escreveu. Fiz saltar para a capa desta pequena pletânea de poesias o título de uma delas, denominado o mito de Coimbra, e, ainda a este respeito, pensei que valeria a pena de ser algumas considerações, visto o referido tema, estar muito presente nas poesias deste pequeno livro, produzidas desde os viçosos anos da juventude, à idade madura e ao caso de uma existência já iluminada pelos tons dourados do poente. De onde e porquê o mito de que estamos falando? Mito? Coimbra é uma velha cidade universitária com invulgares bolezas naturais, que a ação do homem, ao longo dos tempos, não logrou estragar completamente. Denominada pela acrópole universitária, na qual avulta o ex-libris da sua velha torre e a estratificação do casario que vai descendo até ao Mondego, esta cidade deve muito do seu encanto a este rio de águas habitualmente remançosas e serenas e às margens de grande beleza, e bastante deve também à formosura dos seus subúrbios, cantados por poetas como António Nobre, quando, há cerca de cem anos, nos dizia Vamos por aí fora, lavar as almas, frutar beijos, colher flores, por esses doces religiosos arredores. Em recuados tempos, Santo António dos Olivais, o Penedo da Meditação, talvez mesmo o Penedo da Saudade, o Chupal, Santa Clara e a Lapa dos Esteios eram adjacências ou autênticos arredores do velho burgo universitário. Entretanto, o tempo passou e o tecido urbano cresceu, ampliando cada vez mais o diâmetro cidadino, de modo a incorporar completamente os velhos arredores, de tal jeito que não podem hoje deixar de nos surpreender os versos com que Régio celebrava pelos anos 20, a quietude e o silêncio do Penedo da Meditação. Penha da meditação, silêncio que para em tudo, a terra e o céu dão a mão, num longo colóquio mudo. Frequentada desde há séculos pela juventude intelectual e literária do país, Coimbra tem sido cantada e enaltecida por poetas e escritores e amada e recordada com amor e saudade pela grande maioria daqueles que por ela passaram e na sua universidade fizeram a respectiva formação escolar. Aliás, a Academia Coimbra teve sempre a maior influência na vida do velho burgo universitário e da cidade, mostrando grande coesão e personalidade, claramente favorecidos pelo seu acantonamento na alta, pelo uso do traje académico e pela adoção de um código de costumes, praxe académica, que, evoluindo embora ao longo do tempo, mantém aspectos que acabaram por influenciar fortemente outras academias do país, mesmo em época recente. Neste contexto, vale a pena recordar que em Coimbra o toque da cabra, ontem mais do que hoje, sempre marcou o ritmo da vida escolar e os ritos da praxe académica, que, de algum modo, endurecem com o toque vespertino do sino da velha torre, a impor aos caloiros redobradas cautelas com as trupes académicas muito zelosas do cumprimento das regras do Código da Praxe. Recordando os bons velhos tempos da minha formação académica no início dos anos 40, eu gostaria de lembrar que, para além das aulas e demais obrigações escolares, Outras tarefas, livremente assumidas por muitos estudantes, ocupavam a sua atividade e o seu tempo. O orfeão, a tona académica, o teatro dos estudantes e outros organismos para escolares preenchiam a vida de muitos universitários, estabelecendo-se aí, como, aliás, no convívio diário do café da Rua Larga, da Praça da República ou da Baixa Coimbrã, uma relação de convívio e amizade e um intercâmbio de conhecimentos escolares entre alunos das várias faculdades, que, a nível cultural, funcionava como uma autêntica universidade aberta. E era típica de Coimbra esta cultura interdisciplinar. A vida das repúblicas, as ceias e deambulações noturnas, o cinema, o fado e as serenatas, constituíam ainda para alguns a outra face das obrigações escolares ou saboroso contraponto dos longos serões de estudo impostos pela preparação para os exames finais que a floração da árvore do ponto sempre anunciava por altura da queima das fitas no fim de maio. Efetivamente, esta festa da queima das fitas constituía a apoteose final das alegrias despreocupadas de cada ano letivo, culminando no cortejo monumental a 27 de maio, com as ruas cheias de carros alegóricos das várias faculdades e de estudantes com os seus grelos, fitas e cartolas de finalistas, foguetes e gaiteiros, multidão humana, alegria escoziante e champanhe. Sempre muito champanhe. Culminando uma vivência Coimbra de vários anos, este cortejo e outros números da queima das fitas, a preparação do livro de curso verdadeiro álbum de recordações de todos os colegas, com caricaturas e versos e ainda por vezes as récitas de despedida, constituíam para os estudantes em vias de formatura um capital de lembranças, recordações e amizades que a saudade havia de sublimar na hora da partida. O feitiço de Coimbra começava aí a manifestar-se mais agudamente. Não admira por isso que múltiplas crónicas e livros de lembranças da vida académica de Coimbra tenham surgido através dos tempos e continuem a aparecer de onde em onde. Poetas e escritores que passaram por Coimbra desentranharam-se em escritos de encantamento e de saudade, que são verdadeiras memórias de alegria. E neste entrelaçar da tradição com a nossa própria visão de sonho ou desencanto, vai surgindo algo que poderá assumir algum contorno mítico. Será que a recordação e a saudade da quadra mágica da juventude, com suas virtualidades, sonhos e ilusões, e a espantosa irreverência desta fase da vida têm algo a ver com este mito de Coimbra? Certamente que sim, mas creio que isso não será tudo, pois Coimbra e o seu contexto físico, a natureza que a circunda, o rio que a banha, o caráter e a tradição das suas gentes e da sua vida académica são indissociáveis de um mito, se de mito se trata, que de algum modo integram e personalizam. Mítica já a chegada para alguns, Coimbra mítica se assumirá para muitos mais na nostálgica hora do apartamento e da saudade. Também plasmada na belíssima balada do curso médico de 1952 a 58 na sua récita despedida em maio de 1958. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Mas voltemos ao livro que agora vos deixo e entre as múltiplas composições que fui produzindo ao longo da vida, decidi reunir nesta seleção aquelas em que o tal mito de Coimbra está presente de modo claro ou subentendido. E torna-se quase certo que muito do encanto das múltiplas reuniões planárias do curso médico de 1939 a 45 a que pretenso e se se realizaram regularmente em Coimbra e noutros locais estaria talvez na presença do tal mito que também envolve uma certa ilusão de juventude ou de regresso à juventude. Vem encontrar-te contigo pois voltando anos atrás cada um volta a rapaz. Claro que este regresso passa pelo encontro dos amigos a recordação do passado e o retorno aos locais e vivências da juventude distante. A sereia é o botânico olivais o chupalo a lápade dos esteios onde a suavidade de outonais são locais de atração. Desnecessário é dizer que cada um de nós ao falar de Coimbra e das suas lembranças não pretende exprimir um conceito geográfico ou urbanístico mas invoca seguramente circunstâncias do tempo e do lugar na velha urbe universitária onde perpassam pessoas amizades e recordações e uma fase da vida carregada de significado e simbolismo. Coimbra foi manhã foi no cidade foi sonho e ilusão e foi magia foi triunfo e foi contentamento amor encanto tempo de poesia. As nossas múltiplas reuniões do curso com regresso a Coimbra foram durante anos e anos uma revidiscência alegre da juventude mas tornaram-se depois com o decorrer do tempo uma rumagem de saudade onde se torna clara certa ambivalência de sentimentos e a vida aconteceu e foi meio-dia agora entardeceu será solposto mas minha boca sabe ainda a mosto e sinto nela um gosto a mal vazia mas é a altura de concluir esta nota introdutória e façando lançando um último olhar de despedida sobre Coimbra ao cair da tarde do mirador do vale do inferno ou das janelas do hotel Dom Luís compreenderíamos então que no surtilégio deste entardecer há tons de luz e som serenidade e a velha Coimbra ao longe é bem querer que adoça certo amargo de saudade mito mito datado de Coimbra de abril de 1999 e por aqui fica esta nota introdutória muito curta mas que é portanto abertura para o livro de poemas que eu já hoje tive a honra de ler e de reviviscer Coimbra e também de reviviscer esse meu médico e médico da minha mãe que era uma excelente pessoa portanto para todos vós mais um pouco de aquelas palavras escritas por Ramos Lopes em 99 aqui fica neste domingo para que vos possam ser úteis e que seja uma leitura ou uma não digo leitura claro só se estivessem a transcrever os poemas e esta nota introdutória mas que seja uma audição e portanto agradável e prazerosa e um bom domingo continuação de um bom domingo e e Obrigado.